Vou explicar como fiz esse canteiro super barato pra minha horta usando o que eu aprendi na fazenda urbana de Curitiba. Você vai precisar de uma caixa grande de azubur que dá pra conseguir usada pedindo em peixarias. Consegui duas por 15 reais. Compra também um cano de PVC e monta desse jeito. Com um cotovelo e uma tampinha. Faça vários cortes no cano com a ajuda de uma serra e um adulto cacacá. Coloca no fundo da caixa e cubra com cipilho. Lascas de madeira que são usadas em gaiolas de astércia em composteio. Paguei 5 reais em um pacotão. Faça um furo logo acima do cano para encaixar uma madeira que serve para descartar o excesso de água da rega. Pode cortar se quiser. Agora é só cobrir com terra vegetal adubada e plantar suas mudinhas. Regue bastante até sair o excesso. Coide e aproveite. Tchau.